Em Frenocêncio, a Coordenadoria da Defesa Civil do município faz um alerta à população sobre o nível do rio Suaçuí, que corta a cidade. O leito está acima 60 centímetros do curso normal e a previsão é de muita chuva pelos próximos três dias, pelo menos. Recebi um alerta que de hoje até quinta-feira está para cair 50 milímetros de água. Estamos aqui no bairro Independência, outro local que a gente sempre monitora nessa época de chuva. Passamos por um outro local, onde a gente deixou uma régua demarcando o volume que a água vai subindo e hoje ela se encontra em 60 centímetros.